A minha alegria é uma pessoa que amou a nossa terra Tudo bem rápido, mas tudo bem consigo O maior sou da terra E eu sei que eu tenho contato nessa festa Correi no meio de uma gente Eu fiz perfeito serra Cheio de euforia para destinar O mundo inteiro se espera Depois é dia do rio do chora Bebei o meu samba com o meu samba Com uma olhada no caneto que eu matou Eu levei! Bebei o meu samba com o meu samba Com uma olhada no caneto que eu matou A credição A credição pelo mais além de ti Nessa luta que eu não tinha caderno Me guardar bonita e salta mais Não faz! Revolucir! Música E a tristeza Quem pode me fazer Não faz aí o senhor Pedro! Se nasceu eu Se nasceu eu Se nasceu eu Música Música E a tristeza nem pode tentar enxergar E a tristeza nem pode tentar enxergar E a tristeza nem pode tentar enxergar